Chamo Vítor Santos, sou professor na Universidade de Lisboa e pesquisador do Gesão e vim a falar-vos de um artigo que foi publicado ontem no canal Energia com o título Transição Energética e a estratégia de cooperação entre a União Europeia e a China. Em termos sintéticos, aquilo do que nos fala o artigo é basicamente o seguinte. Na sequência do Acordo de Paris, a cooperação entre a União Europeia e a China foi extremamente importante no sentido da aceleração do processo de transição energética. E, portanto, esse aspecto é analisado no artigo, mas o foco está basicamente em alterações. Esse artigo está na análise de alterações que estão em curso, que aconteceram recentemente e que certamente terão reflexos muito positivos no processo de transição energética e discriminação da economia, em termos globais. Por um lado, a União Europeia aprovou o European Green Deal em 2019. Trata-se, de facto, de uma decisão ambiciosa em que a União Europeia no fundo assume o compromisso da naturalidade carbónica até 2050. Enfim, na sequência da cooperação entre a União Europeia e a China e um pouco em resultado de uma certa pressão exercida pela nova sociedade da União Europeia. Exuu E agora, na sequência da União Europeia, o presidente chinês, anunciou em setembro, na Assembleia Geral das Nações Unidas, que a China estava comprometida com a adoção da naturalidade carbónica até 2060. é também de sublinhar que há uma mudança de atitude da parte da Comissão Europeia sobre esta nova presidência em relação às relações externas um comportamento mais estratégico ou se quiserem um comportamento geoestratégico muito focado em torno do conceito de autonomia estratégica europeia autonomia relativamente aos Estados Unidos uma autonomia cooperante relativamente aos Estados Unidos e à China e um maior envolvimento, uma maior aproximação relativamente aos países emergentes ontem foi assinado um acordo de investimento já na sequência da presidência portuguesa da União Europeia foi assinado um acordo de investimento entre a China, a União Europeia e a China e naturalmente um aspecto extremamente importante e com reflexo, certamente vai ter reflexos na aceleração da transição energética é a eleição do Presidente Biden o Presidente Biden, como sabem, já foi convidado a participar durante este ano numa cimeira europeia um dos temas centrais vai ser certamente o reposicionamento dos Estados Unidos em relação às alterações climáticas e portanto, no fundo, o artigo está muito centrado na análise destes temas não apenas no triângulo Europa, União Europeia, China e Estados Unidos mas também há uma preocupação de, de uma maneira, procurar antecipar aquilo que pode resultar desta estratégia europeia não apenas na União Europeia, mas de alguns países relevantes como o caso da Alemanha no seu envolvimento com os países emergentes e nomeadamente com o próprio Brasil o Brasil estaria a pensar isso é referido, aliás, no artigo o caso concreto do hidrogênio verde da produção do hidrogênio verde em que o Brasil, como todos nós sabemos pode ter um papel extremamente relevante aprove other looks e como os Estados Unidos continuamos a colocar o biofume 2 minutos durante o dia o casamento do pantal Straw Novi por saber o 14 21 22 15 23 25